Gente, se eu falar pra vocês que é meia noite e meia, estou aqui limpando a cozinha, já terminei, já lavei a louça, já estou aqui com o chão limpo, já passei mope, acabou que eu não mostrei porque eu tô de pijama, gente, porque os meus dias estão sendo o que? Look e pijama. Então, o short é tipo meio curtinho, sabe? Aqueles de ficar mesmo em casa, então não me gravei por isso. Então, estou aqui organizando, deixa eu só mostrar pra vocês, olha a bagunça, tipo, está limpo, organizado, mas sem bagunça, mas é uma bagunça, tipo, do bem, porque eu estou organizando o meu armário, então estou tirando, porque eu lavei a louça. Deixa eu mostrar, gente, lavei a louça e daqui são as pecinhas que eu deixo de molho no cifre do fogão, tá, minha gente? Gente, então, já lavei toda a louça, tem essa louça aqui agora pra ela se enxugar, tá, minha gente? Porque ela que lute, ela que se seque sozinha, não seca, gente, uma por uma misericórdia. Enquanto eu estou arrumando o armário, a louça vai secando, que daí eu já vou guardando junto. Então, enchi os potinhos dos temperos, organizei aqui também essa parte, e agora eu estou aqui organizando pra guardar. Aquela parte ali, tá vendo, ó, é tudo de potinho, só de lanchinho do Lucas, vocês acreditam? E tem mais, é que eu estou organizando, ó, tem mais aqui, tá vendo? Tem mais ali pra guardar e é isso, minha gente. Tem muita coisa que eu tirei, que estava quebrado, que eu não uso, tipo, que eu não uso. Então, eu estou deixando os potes que eu realmente uso pra não ficar muito amontoado, porque eu só tenho meio que essas duas partes, aqui é forma, aqui, ó, ali tá cheio de potinho, então ali tem forma, ali são outros eletros que eu tenho, tipo, sanduicheira, o mixer, cafeteira, batedeira, eu deixo aqui nessa parte de cima. E ali é o meu, e ali é aquele negócio de colocar pra pra toalha, esqueci o nome disso, organizador, né? E é isso, minha gente, amanhã cedo eu volto, mostrando pra vocês, porque tá à noite, então tá muito ruim, daí eu mostro tudo organizado, tá? Pãozinho! Café da manhã, pãozinho com... Quem gosta de pãozinho com queijo? Gente, se deixar, é esse café da manhã, eu gosto todos os dias, e depois uma banana. Só que não tem banana, o papai vai comprar, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês, olha só, gente. Nosso almoço de domingo, fez estrogonofe, salada, arroz, que eu acabei de destampar, só pra mostrar, e feijão. Não mostrei fazendo, mas estou mostrando agora, ó, já tá prontinho. Pô, tá todo doido aqui pra comer. Olha isso! Olha só, hora do almoço, olha quem vai preparar a mistura de hoje. Fala aí, amor, o que você vai fazer? Deixa eu limpar aqui a lente. Pra você ficar melhor. Vai. Linguiça fechada. Mas o que você fez aí? Coloquei queijo... Não, aqui. Aqui eu fiz uma saladinha de... Tipo um vinagretezinho, né? Só que mais seco, né? Não tá, tipo, encharcado. É tomate, cebola, orégano. O que mais? Aí o tempero você faz do seu gosto, entendeu? É. E queijo. Agora eu vou passar um pouco de azeite. Será que dá essas... Nossa, gente, não sei se essa forma vai dar. Tá, dá pra fazer pra virar. Coloco um do ladinho do outro, vou colocar azeite, olha. Esse aqui, ó. Do galo. Ixi, caiu alguma coisa. Acho meu aspirador. Vou passar cola no meu quarto. Eu já organizei, acabou que eu nem mostrei. Ai! Que isso. Que horroroso, gente. Palhaço. Vamos espalhar o azeite pela forma. Ó. Com a ajuda deste pincel. Que frescura, né, minha gente? Mas olha, só vou espalhar aqui o azeite. Vamos mostrar. Mostra, amor. Olha lá, ele fecha. E agora ele já coloca o queijo por cima. Eu coloco por baixo e por cima. Nossa! Tudo bom, queridos. Então tá bom. Então a nossa mistura hoje vai ficar por conta dele. Vou fazer só um arroz. Que eu vou sair pra trabalhar daqui a pouco. Mas deixa eu mostrar pra vocês um negócio. Ah, o meu negocinho do cheirinho que eu vou jogar aqui, ó. O meu quarto, ó. Minha sala precisa aspirar. Porque o Lucas Cisiro tomou café aqui, ó. Sentado ali no meu sofá. Então tá cheio de farelo. Eu já tinha aspirado ontem. Mas eu vou... Tá vendo? Foi o meu aspirador que caiu. Deixa eu só mostrar o quarto. Porque acabou que eu arrumei e não mostrei. Ah, esse jogo de cama foi minha mãe que me deu. Deixa eu aspirar um pouquinho de cheirinho aqui. Já organizei aqui também. Meu sobrinho tá pra cá. Então, olha só. Olha que lindo esse jogo de cama. E o tecido dele, gente, é muito gostoso. Parece seda. É maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Então, ó. Tá vendo? Eu já tinha aspirado e passado o mope ontem. Mas agora, ó. Eu jogo um pouquinho. Eu vou bater o sofá ali, ó. E vou aspirar aqui. Gente, eu não vou aparecer agora. Na hora que eu me trocar, depois eu apareço. Já deixei minha bolsa pronta ali, ó. Vou jogar um pouquinho aqui. Daí eu puxo o sofá. Jogo aqui nas cortinas. Bato o sofá. Deixo empurradinho. E já aspiro. Né? E é isso. Não sei por que o meu celular tá vendo. Gente, terminou. Olha. Mestre Cuca. Master Chef. Podia fazer todos os dias. Não é, gente? Olha isso. Esse daqui é especial pro Lucas. Porque o Lucas não come tomate. Então, ele só colocou o queijo. Agora, vai forno. Vai, ô. Chiclando. Põe. Vai que eu vou abrir o forno aqui pra você. Hoje você que vai ficar aparecendo no meu vlog. Até eu me arrumar. Pronto. Quanto tempo? De forno. Vai, Master Chef. Caiu o meu moto. Tá caindo tudo hoje aqui. Misericórdia. Quantos? Trinta minutos. Vou fazer arroz. Já tem feijão cozido. Sobrou um pouquinho aqui, ó. De tomate. Dá pra fazer uma saladinha, amor. Tem alface já lavada. Quer ver, ó. Já deixei aqui, ó. A alface já, ó. Tá tudo lavada. Tá aqui nesse potinho, tem salada de chuchu e cenoura. Estou tentando manter uma dieta. Mas é um pouco difícil. Tem goiabata, gente. Eu amo. Ontem eu comi tanto gravada com queijo. Misericórdia. Ontem não. Antes de ontem. Porque ontem eu já não comi nada, tá? Só tô comendo chuchu, cenoura e ovo. Não, agora vocês me falam. Tem sorte porque eu já organizei ali. Porque senão ele já tinha vazado. Tá, minha gente? Eu tô organizando, limpando aqui. Meu pneu furou, eu tô vazando. Isso. Ó, como espantar a marido quando você quer limpar a sala. Vai, fi. Ó, se acertar, não é preocupada. Ai, meu fi, vai pra cá. Acho que só... Vai, amor, vaza. Sério. Tá achando o quê? Que só porque é quarentena ou que... Ai, ó. Eu vou. O pior é que não sai, não. Você tem sorte. Só tô deixando ele ali, porque eu tô assim... Muito obrigada, querido. Agora sim. Não, eu vou mostrar os stories aqui pra vocês verem. Vou aspirar a sala. Tchau, Coisa Feia. Hã? Gente, olha o que ele vai fazer. Vai lá brincar com o cachorro. Olha isso, gente. Com a quarentena não faz, né, não? Falta só aquele pedacinho. Tchau, Coisa Feia. Gente, prontinho o nosso almoço O tomate foi o restinho do recheio que meu marido colocou ali Então eu piquei um alface Já tinha saladinha de chuchu com cenoura, como vocês viram Eu tinha cozinhado ontem Arroz Feijão também já tinha cozido E a linguiça Prontinho Agora eu vou almoçar porque eu vou sair pra trabalhar E as crianças, as crianças, meu filho e meus sobrinhos adolescentes Ainda estão dormindo Vou dar almoço pro Lucas, vou almoçar Meu marido saiu E daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Tinha dado um oi pra vocês direito, né gente? Mas olha, já estou um pouco melhor Eu estava de pijama, por isso que eu não estava aparecendo Já cheguei aqui, vou atender uma cliente agora E vou continuar este vlog quando eu chegar em casa, tá bom? Mas quis dar um oi com uma carinha um pouco melhor aqui pra vocês, tá? Espero que vocês estejam gostando Já deixa o like, já se inscreve aí no canal Bora, que eu ainda vou demorar umas horinhas aqui Tchau Tchau Tchau